Oi, meu nome é Cretina, tenho vinte e poucos anos, fiz meu namorado perder todo o patrimônio acumulado. A senhora é tio Maia, tá ligado? O ex da Cretina. Se liga só, no começo era o mar de rosa, nós ia ali e comprava o lanche 3x10, ela fechava junto. Do nada, ai que eu quero o Burger King, ai que eu quero o McDonald's. Era sair de segunda a segunda, tio. A mina foi ficando como? Pesada. Já não aguentava mais pedalar, barra forte, raiação dupla, não dava mais conta. Fui logo e comprei um motorzinho. A mina virou e falou, quero andar de motorzinho não, quero logo uma moto. É mesmo? Você quer a moto? Fui impressionar a gata. O que eu fiz? Fui lá e comprei a 150 na promissória. Já entrei na gívida por causa da Cretina. E o que acontece? Ela já encrespou. Ai, a moto não tem um barulho. Fui lá e lancei um escapamentinho barulhento. Ai, a moto toda original. Fui lá e lancei motorzão. Não sei se era de twister, de estrada. O bicho era grande. Comandinho preparado, eu parava no sinal. E os caras ficavam até com medo lá no sinal. Trupicando tudo, tio. O que é isso? É fuçado? Se pá, era gasolina véia. Do nada a mina falou, ai, queria a moto dois tempos. Fui lá e investi. DT, RD. A mina cheirando cabelinho com cheiro de veneno. Mesmo assim a menina falou assim, tá chegando a época de chuva, vai estragar minha chapinha. Eu quero um carro. É mesmo? É pela Cretina. Fui lá e comprei um carro, tio. Financiei, doidão. A mina veio o carro e falou assim, ai, nego, sei lá, esse carro aí todo alto, parece um Jeep. Fui lá e joguei roda, rebaixei. Você acha que eu legalizei? Legalizei nada. Na primeira curva, quem que eu trombei? Os homens, tio. Vai, vai, vai. Mão na cabeça. Botou a mão no coletinho, era legalizado, já lascou de multa. Vá, chama a guinche, prendeu o carro. Fiquei como? No ódio. Sem um real, fui lá e arranquei o carro. A menina falou, ai, o carro não tem um som. Arrancou da cadeia, mas não tem um som. Fui lá e botei logo um paredão, tio. Quer? Cê é bão mesmo? Botei logo um paredão, fiote. As ideias, bão, paredão. O que que aconteceu? Cheguei no primeiro fluxo no poço na sexta-feira. As mina, minha mina viu os agrobóis, se abriu. Mano, quem que é os agrobóis? É os meus moleques da quebrada, tio. Só que chegou a época de exposição, época de rodeio, e os caras põem uma bota, uma fivela, um chapéu. Vai enganar quem? Não tem um cavalo pra dar um peão. Não tem um horse, tio. Cê é bão? Fiquei na mão. Tô sofrendo, hein, fiote. Mas aí, se liga, tio. Não vai se matar por causa de mulher, não. Você que tá pensando em se matar. Ai, que ela me largou e eu tô sofrendo. Vai pro peão, tio. Financia. Vem com nós. Tô no vermelho por causa da cretina. Cê é bão? Então vem. Cê é bão mesmo? É nóis. Se pá, nós é feliz e nem sabe. Deixa o like, se inscreve no canal. Tem outros vídeos. É nóis. Tamo junto.